Seja muito bem-vindo ao nosso Festival de Orquídeas de Verão, com muitas novidades em catleias que chegaram aqui no nosso Orquidário. Enviamos para todo o Brasil. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. Vem comigo! Começando então, pessoal, vou mostrar para vocês algumas catleias que a gente vai ter de novidade. Elas são mudas, tá? Então a gente vai ter para vocês mudas assim, muito bonitas, muito bem formadas. Uma por 15, cinco por 65 na promoção. A gente vai ter para vocês várias cores, ó. Tem essa cor maravilhosa, essa outra cor deslumbrante. Temos essa aqui também, ó. Que cor linda, gente. Olha esse labelo, que perfeição. E temos outras também que eu vou mostrar ao longo do vídeo. Elas são mudas assim, de bandeja, que acabaram de chegar da produção. Estão maravilhosas, super bem raizadas. E temos mudas de falenopsis também, que acabaram de vir da produção, muito bonitas. As duas fazem parte dessa promoção e você pode mesclar se você quiser. Então é uma por 15, cinco por 65. É, por exemplo, ah, eu quero três catleias e dois falenopsis. Pode garantir que tem o desconto lá no site, tá bom? Falando no site, as vendas finais de semana são exclusivamente pelo site campodasorquídeas.com.br. Por lá é mais fácil e mais seguro de você realizar essas compras. Comprando no final de semana já é enviado no início da próxima semana para vocês. Temos também falenopsis floridos de três cores, ó. Temos essa cor, essa cor também e essa branca, tá? Se você for comprar uma só, é 35, mas comprando as três cores, você ganha um mega desconto e sai apenas 25 cada uma. Aqui desse lado temos mais ofertas também. São ofertas de denfais e ofertas de falenopsis. O denfal é falenopsis adulto, já no vaso, com mega oferta para vocês. Um é 25, três ou mais, você paga apenas R$19,90 em cada um. Então também temos oferta de denfal e de falenopsis para vocês. E voltando nas catleias maravilhosas, temos também pré-adultas para você colecionar. Pré-adultas R$35,00 apenas cada uma, R$3,99. Então a gente está cheio de ofertas para você garantir as melhores orquídeas da internet, todas com seguro viagem. Então é garantido que o vegetal chegará até você dessas plantas maravilhosas. E sempre compre diretamente pelo site campodasorquídeas.com.br, porque é fácil e prático de comprar por lá. A gente aceita boleto e pix, essas duas formas de pagamento são à vista. E cartão de crédito você pode parcelar as suas compras. Essa maravilhosa então vamos ter no vegetal pré-adulto. Temos essa linda também, gente, delas. A gente vai ter no tamanho muda também, se você preferir. Essa aqui deu esse cacho maravilhoso. Olha que coisa espetacular. Linda disponível. E eu deixei a mais linda para o final. Essa maravilha, gente. Essa matriz deu 10 flores esse ano. Olha que coisa espetacular que a gente vai ter para vocês. Muito, muito, muito bonita. Essa é a matriz. Temos para vocês disponível para venda. Pré-adulta dela por R$ 35,00. E a muda maravilhosa por R$ 15,00. Então você pode garantir um combo assim de mudas, ó. Que lindas. Uma R$ 15,00, R$ 5,00 por R$ 65,00. E colecionar essas plantas deslumbrantes e maravilhosas. Compre no campo das orquídeas que você vai se encantar com a qualidade dos vegetais que enviamos para todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui. E esse foi mais um lindo Festival de Orquídeas Online. Enviamos para você. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo festival.